Perigo, vai chegando lá pro Betinho, onde é que tá o Betinho? Aí foi pro chão sem bola, sem bola né? O Cid deixou, aí o Bismarck vem tocando a bola, Coquinho pode mandar na direita Aí é a chegada do Betinho Passou o Péter, vai receber na direita, vai sair o cruzamento, mirou, cruzou no gol, saiu uma defesa, tirou o perigo Voltou com Fortaleza, bateu pro gol, guardou! Gol! É do Fortaleza, Eusébio! Na marca de 35, um gol lindo de novo, bonito de se ver Defesa tirou, o Eusébio pegou de esquerda, bem no cantinho certo Paulo César Noronhos, um pro Fortaleza, zero pro Maranguape O Maurílio já vinha alertando, não deixa o Eusébio solto, porque ele é o jogador que pode fazer a diferença na criação E nas duas vezes que deixaram ele solto, ele fez, uma ele chutou forte por cima, a outra ele chutou agora certinho E fez um gol que pra ele é super importante, porque é justamente no jogo em que ele completa 100 participações com a cabeça do tricolor, né? É, meu amigo!